Bom pessoal, eu tava aqui na minha base E meio que raciocinando E tentando entender como que essa Lucky Pixelmon que a gente tem aqui Ela funciona, eu não sei se vocês lembram Mas nas nossas regras antigas A gente não tinha essa Lucky Pixelmon aqui O nome desse negócio aqui na verdade Nem é Lucky Pixelmon, é uma PokéLucky O negócio é diferente, sabe? Então eu tava pensando aqui Como que normalmente funcionava É tipo assim Aqui com essa Lucky Pixelmon Basicamente a gente tem que ir no bioma Correto pra conseguir pegar O Pokémon que você quer Com a outra não, com a outra você poderia abrir E era dependendo da sua sorte mesmo Sabe? Tipo Você poderia abrir aqui e poderia vir o Mewtwo Você poderia abrir aqui e vir o Ho-Oh Coisas que não tão vindo na Lucky Pixelmon Coisas que são impossíveis A gente já fez evento lendário E mesmo assim não aparece Por exemplo, um Ho-Oh Eu quero um Ho-Oh, que é um Pokémon de fogo É um voador ainda Na verdade eu não sei se eu tô correto Mas que ele é de fogo e que ele voa também Eu sei, entendeu? A questão é Não tem um Ho-Oh Mewtwo raramente aparece Entre outros, tá ligado? O que eu tô pensando é o quê? Como essa Lucky Pixelmon funciona Tipo, como basicamente ela funciona Porque se eu abrir aqui Eu já basicamente sei os Pokémon que vai vir Aqui na minha base já veio o Kyogre Já veio o... O que mais? Já veio o Groudon Não, na verdade o Groudon eu acho que não O Groudon só veio Só veio no deserto E assim vai indo É meio que tipo Uma... Uma fileira de Pokémon que a gente já conhece Entendeu? Uma fileira de Pokémon que vai vir É meio que tipo Ordem Entendeu? Então todo mundo que Tiver a Lucky Pixelmon E abrir no mesmo lugar Vai conseguir as mesmas coisas Então vamos... Vamos lá Só pra gente ter uma noção Mesmo do que eu tô falando Mas é basicamente isso Eu tava pensando aqui É... Tipo Raciocinando Ó o Andratini Tava raciocinando aqui E pensei Eu acho Que a gente pode Colocar a Lucky Pixelmon Antiga aqui no servidor Eu acho que a gente pode Eu não sei Porque tipo A outra era muito melhor Ela dava item Ela dava Harry Candy Ela dava várias coisas Que essa daqui por exemplo Não dá Essa daqui é literalmente Só Pokémon Porém A outra é bem mais difícil A outra você tem que fazer Uma Lucky Block normal E depois Você tem que Meio que fazer A Lucky Pixelmon Em volta com um monte De Pokébola É... Nem sei se ela tem aqui No Modpack Só sei que tipo É algo que eu tava pensando Em adicionar Porque... Sei lá Essa daqui É legal Mas... Tá faltando alguma coisa Sabe? Tipo Tá faltando um pouquinho mais É isso que eu acho Que eu vou fazer Eita Esse bichão aqui Chatão Chatão Mas olha aqui Olha que estranho Vem cachorro na Lucky Pixelmon Vem galinha na Lucky Pixelmon Normalmente Não vem essas coisas Na Lucky Pixelmon Eu não sei E eu tô abrindo agora E não veio tipo Nada de tão interessante Assim Ainda Só porque eu falei Vem um Latias Só porque eu falei Então Latinhas Vamos entrar aqui Na Pokébola E vamos ver o que vai vir Mas é basicamente isso Gente Eu tava pensando aqui Tipo De manhã É... Infelizmente eu não consegui Postar o vídeo pra vocês Eu ia falar à noite Mas na verdade não É que normalmente eu gravo à noite Mas eu tava pensando aqui Hoje de manhã E... Basicamente Eu acho que eu vou Adicionar Uma Lucky Pixelmon Vermelha Que é aquela Tipo padrão Que a gente já conhece Não sei Eu tô pensando assim ainda É... Tô pensando também Em como a gente pode fazer eventos E tudo mais Porque até agora Literalmente A gente... Eita A gente literalmente Não conseguiu Por exemplo Tanto Harry Candy A gente não conseguiu É... Anezinhos Pra treinar o Pokémon Então Mano A gente tá dependendo de boss Tá ligado Lembra quando eu faço Evento boss Então a gente tá dependendo de boss Esses anezinhos aqui Cada um Tem um poder Tá ligado Ele tem várias cores E cada um tem um poder O poder deles é basicamente Tipo treinar O que você quer Do seu Pokémon Então vamos ver Esse Power Anklet Anklet Ele tem também Uma função dele A gente só tem que ver O que que ele faz Eu tô dando um Google aqui Rapidão Só pra gente entender Mais ou menos O que que ele faz Então Esse Power Anko aqui Ele aumenta o speed Do Pokémon Então se você tem aquele Pokémon Assim que Sempre Tipo Ataca por último Sempre que você tá em batalha Com seu amigo Ele ataca por último É com esse Power Anko aqui Que você vai treinar ele E aí vai tentar aumentar O speed dele Sim Tipo funciona A gente já usou Várias outras vezes Em outras séries de Pokémon E tudo mais E basicamente Ele funciona muito bem Como outras coisas Também funcionam E a gente precisa dos outros anéis A gente não tá encontrando Os outros anéis Coisa que antigamente Era muito fácil encontrar Por quê? Por causa da Lucky Block Vermelha Então Mano Tá faltando algumas coisinhas Eu percebi isso aí Há algum tempo Tá faltando bastante coisinha Pra gente conseguir Completar tudo aqui Conseguir treinar Nossas coisas E só o evento do Boss Não tá dando conta Porque não tá vindo Esses anéis Aqui no Boss Literalmente Não tá vindo Então Eu tô pensando Seriamente Em colocar A Lucky Block Vermelha O que que vocês acham? Comenta um Se vocês querem que a gente adicione A Lucky Block Vermelha Que é A Lucky Block Antiga Que a gente usava Não vamos Tipo Deletar essa A gente vai usar as duas Tem como colocar as duas Pra vocês terem noção A parada mesmo É só tipo Adicionar Uma mais Entendeu? Eu tô pensando Eu tô pensando nisso Até agora Por exemplo Só vem um Um Atch Nada demais Nada demais A Lucky Pixelmon Tipo Literalmente tá ruim Isso É normal É estatística Tá ligado? Tipo Tem que vir Separado Tem que vir bom Tem que vir ruim Tem que vir tudo Porém Com a outra A Lucky Pixelmon A gente conseguiu Deixar ela da sorte E aí Vim coisas um pouco melhores Ou vim coisas um pouco melhores Quando eu deixava do azar Eu lembro que vinha poço E tinha chance de vir Harry Candy Então mano A outra Lucky Pixelmon Ela meio que tem Todas essas funções Assim A gente consegue fazer Um monte de coisa A mais Tá ligado? Ai Mas vamos lá Atualizações aqui Do rolê Tá gente Eu tô fazendo live stream Todos os dias Basicamente Quase Não é sempre que tem Obviamente Mas eu tô tentando Fazer o máximo possível Lá no canal Amelic E a gente tá Tentando atualizar Todas as séries Pra vocês E basicamente O que eu vou Meio que tipo Fazer Ultimamente Aqui agora É mais evento Do boss Mais evento Lendário Shine Só pra gente ter Mais variedade Aqui no rolê Tá ligado? Não sei se vocês lembram Mas a gente fez Um evento Shine Muito top E eu acabei Conseguindo aí Um Necrozma Shine Né velho E agora a gente tem aqui O Duskman Que eles falam Mas também Temos aí O Ultra Necrozma Então mano Basicamente É isso A gente vai tentar Fazer bastante evento Vou tentar adicionar Essas Lucky Pixelmon Hoje Vou tentar hoje Adicionar isso aí E vamos tentar Fazer umas coisinhas Um pouco mais divertidas Aqui Pra vocês Fechou? É isso Hoje eu tô um pouquinho Sozinho aqui Infelizmente Porque eu acordei Muito cedo Eu não consegui gravar Ontem à noite E o pessoal Meio que não conseguiu Tipo Acompanhar eu Aqui nessa jornada E eu acabei Não conseguindo fazer Também Pokémon Na última live Então mano Estou literalmente Atrasado Estou literalmente perdido Do mesmo jeito Que eu terminei ontem O vídeo Eu tô aqui Do mesmo jeito Hoje E eu fiz esse vídeo Mais pra atualizar vocês E pedir a opinião De vocês Sobre esse negócio Da Lucky Pixelmon Eu não sei ainda Se vocês comentarem Bastante um aí Eu coloco hoje A Lucky Pixelmon E basicamente A gente começa a treinar Aí esses Pokémon nossos Por exemplo Aqui ó Eu tô com o meu Tô com o meu Rayquaza aqui Ele é adamante Ou seja Ele tem bastante ataque Tipo muito ataque mesmo E a gente poderia Deixar ele com mais ataque ainda Mas eu acho Que é muito mais válido A gente pegar por exemplo Esse anel dele E colocar aqui ó E aí a gente aumenta O speed dele Vocês vão ver como funciona Eu tô aqui com 230 Se eu não aumentei Nada dele ainda Eu vou lutar agora Com qualquer Pokémon Qualquer um Qualquer um E aí vou aumentar O meu speed Porque é como se fosse Treinar ele Toda vez que a gente Tá com Com essa Com esse anelzinho A gente treina ele Então vamos testar A gente tava 230 né Vou dar outro rage aqui No Geodute Entendeu? Vou dar mais um outro rage Aqui no Geodute A gente vai derrotar ele E se funcionar E se funcionar Igual eu tava vendo No Google A gente vai estar aqui Com mais speed É Não foi Então provavelmente Esse anelzinho aqui Ele não é o do speed Eu li ali no Wiki Ele agora E falaram Que era o do speed Tá ligado? Ou pode ser que a gente Tenha que treinar mais Pode ser que a gente Tenha que Batalhar mais Ou Também tem a grande Possibilidade Dos base Dos base States Que eles falam assim Que é os base States Aqui do Pokémon Que no caso do meu Raikwaza Já estejam aumentados E aí eu não consigo Aumentar nada Vamos testar por exemplo Com Deixa eu ver Com o Giratina Vamos testar aqui Com o Giratina O Giratina Ele tem aqui Nesse momento 167 de speed Ou seja Ele é muito lento Muito lento É um Pokémon Que literalmente A gente precisava De um treinamento Aqui Então Vamos lá Giratina Vamos só dar Um De um Geodute aqui Tava quanto? Tava 160 Alguma coisa Eu não lembro Certinho assim Mas se mudou Vocês vão saber Porque se vocês Decoram mais que eu Vamos ver agora O Giratina 167 É Literalmente Não é esse Que está mudando Vamos dar uma olhada HP Deixa eu tirar uma foto Com o celular Para a gente ver O que mudou Certinho Porque tem muitos Base States E a gente acaba Não conseguindo Decorar Mas vamos ver Ao certinho Aqui Vai Larvitazinho Vamos derrotar ele Vamos derrotar ele Daquele jeito E Foi Drop Out Drop Out Deixa eu ver E a gente tem aqui 200 e Não 347 De HP Ainda está normal 218 Também está normal Não aumentou Literalmente nada Então Esse anelzinho aqui Ou ele faz Alguma coisa Totalmente diferente Ou ele não é De speed igual Eu estava falando Para vocês Eita Um shiny Que top Ah não É boss É shiny Mas é boss Vamos derrotar aqui Vamos ver se a gente consegue Otanel Vamos lá Vamos ver Eita Falei ó O Giratina nunca ataca Primeiro Quando o Pokémon É mais forte Entendeu Ele nunca ataca É por causa Do speed dele Então ele precisa ser treinado E para isso A gente precisa de anéis Dessa forma Para a gente conseguir treinar E pegar do jeito certo Olha isso Nunca ataca primeiro Nunca É sempre o Pokémon Do adversário Por quê? Porque o speed dele é lento Consegui pegar Eita Não consegui pegar Foi É basicamente isso Gente Eu vou Adicionar Essa Lucky Pixelmon Obviamente Depois de vocês comentarem O que vocês acham Vocês acham que a gente deve Colocar uma variedade a mais Aqui De Lucky Pixelmon Infelizmente Eu não consegui fazer um vídeo Tão completo para vocês hoje Eu já peço desculpa Para vocês Porque literalmente Eu não consegui Não tive tempo ontem Mas Fique tranquilo Pokémon Vai sair todo dia no canal Como prometido E todo quinto dia Que a gente postar Pokémon Eu Ou qualquer outra pessoa Vai poder ativar o GM E pegar um item Tá ligado? É literalmente Para vocês Que a gente fez essa regra aí Obviamente Para tipo Ajudar a gente aqui Mas Quando a gente faz isso A gente Meio que tipo Está postando mais vídeos Para vocês Então É basicamente isso Galera Infelizmente Tenho que ir embora Porque Eu Como eu falei para vocês Não tive tempo Estou postando esse vídeo Correndo aqui Só para postar Para vocês Podem perceber Que não saiu O vídeo de manhã E É isso Eu quero muito A opinião de vocês Eu peguei E fiz esse vídeo Para pegar a opinião De vocês E etc E É isso Gente É isso Não tenho muito mais O que falar Até porque Eu estou sem Meio que objetivo Daqui agora Era só uma Uma pergunta Mesmo Que eu queria fazer E Eu acho que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar Essa Lucky Pixelmon Hoje De qualquer forma Estou indo embora Deixa o like No vídeo aí Se você gostou Dessa novidade Da Lucky Pixelmon E é nóis Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Valeu Falou E fui Fui